A Assembleia Legislativa anuncia apoio a Banco de Olhos de Volta Redonda. A Lua Lerge recebe reclamações da população e ajuda a solucionar os casos. E furto de cabos das ferrovias deve ser investigado por delegacia especializada. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O presidente da Lerge, deputado André Siciliano, anunciou durante o lançamento da campanha Setembro Verde, apoio ao Banco de Olhos de Volta Redonda. O objetivo é ampliar a capacidade de transplantes no Estado. A iluminação verde na escadaria do Palácio Tiradentes dá início à campanha de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Quem já viveu na pele a incerteza de conseguir um transplante entende que doar significa salvar vidas. O secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, que é transplantado renal há quatro anos, fez questão de participar do evento. É um mês de conscientização, um mês da importância da doação de órgãos, da doação da vida das pessoas. Eu sou transplantado renal, fiquei um ano e meio em hemodiálise. Eu acho que a minha história foi uma história de sucesso, uma história de uma pessoa que voltou uma vida normal. Então, é valorizar cada minuto, cada tempo e também acho que agradecer todas aquelas pessoas que manifestam a vontade para a família em ser doadoras de órgãos. No Brasil, o transplante é uma ação altruísta. Não existe valores, ninguém paga por um transplante, a não ser o governo pagando os procedimentos e pagando as equipes de saúde. A doação, ninguém ganha para doar, é um ato de amor simplesmente. Então, conscientizar a população da importância que vai estar ajudando uma pessoa que vem sofrendo anos e anos de uma doença, é uma ação muito importante. A campanha ganha ainda mais importância nesse momento de pandemia, já que o número de transplantes realizados diminuiu em 20% no país. No Rio de Janeiro, foram realizados em 2020, 1.075 transplantes, sendo 376 de córneas e 699 de órgãos sólidos. A fila de espera é grande, somente para transplantes de córnea no estado, mais de 3 mil pacientes aguardam na fila. O presidente da Alerj disse que o parlamento vai apoiar o banco de córneas de Volta Redonda, na compra de um microscópio que custa 200 mil reais. Conversei com o secretário de estado, liguei para o prefeito, tem uma questão técnica, uma questão de um recurso muito pequeno para que a gente possa potencializar ainda mais o banco do município de Volta Redonda e vamos fazê-lo, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde. Esse apoio da Alerj mostra exatamente a necessidade da gente cada vez mais sensibilizar a sociedade em relação à importância de doação dos órgãos e mais ainda, da gente melhor, cada vez mais estruturar o programa estadual de transplantes para garantir que cada pessoa que precisa de um órgão tenha acesso a um doador e consequentemente a um órgão. André Siciliano também é autor da lei que prioriza na Polícia Civil e no IML a liberação do corpo do doador. Sou autor da lei 6.584, uma lei que facilita a vida dos familiares que fazem a doação do seu ente querido porque é uma dificuldade você liberar o corpo no IML, na Polícia Civil e essa lei facilita inclusive que o estado possa, faz com que o estado possa pagar o velório e o enterro. Essa é uma campanha para que a gente possa convencer as pessoas de quão é bonito a doação de órgão. Você sabia que a Alerj disponibiliza um canal específico para fazer reclamações ou deixar sua sugestão sobre diferentes áreas do estado? O Alô Alerj é um serviço de ouvidoria do Poder Legislativo que funciona diariamente e já ajudou na solução de muitos casos. As principais demandas recebidas pela equipe do Alô Alerj são questões relacionadas à saúde e ao transporte, o programa Super RJ, casos de maus tratos de animais e falta de estrutura para deficientes físicos. Telefone, e-mail e WhatsApp são as formas de entrar em contato com a equipe. O trabalho é muito dinâmico, de acordo com a votação, às vezes aumenta essa demanda. Quando um assunto de segurança está em pauta, a gente tem muita procura. Quando um assunto supera RJ, a gente tem a procura. Mas normalmente, animais, detran, problemas no detran, sedai, são os que a gente mais recebe aqui. Porque às vezes a pessoa não tem uma decisão judicial para um remédio. A gente recebe muito e não consegue esse remédio. A gente faz o contato com a Comissão de Saúde e a Comissão de Saúde entra em contato com os órgãos competentes e nós respondemos ao cidadão. Todo mês de mil a mil e quinhentas solicitações chegam aqui para a equipe do Alô Alerj. O sistema que funciona diariamente de nove às dezoito horas tem a demanda recebida por profissionais com diferentes tipos de deficiência. Alex Rogério é cadeirante e um dos atendentes do Alô Alerj. Ele explicou como funciona o dia a dia do setor para atender a população do estado. Nós temos a triagem que é feita pelos nossos coordenadores. Eles fazem a triagem, respondem ao cidadão. Nós fazemos a parte cadastral do cidadão. Às vezes o cidadão pergunta algo a mais e a gente responde presencialmente que estamos aqui. Às vezes o cidadão acha que é robô, mas não. Na verdade não é. Somos atendentes que trabalhamos aqui, que estamos aqui para auxiliar o cidadão da melhor forma possível. O serviço funciona como ponte entre o cidadão, a Alerj e os órgãos competentes que tenham relação com cada mensagem. Com o sistema cada vez mais moderno, a equipe está preparada para receber a sua solicitação. O Alô Alerj é um canal de atendimento ao cidadão. Você pode mandar um WhatsApp para a gente, mandar um e-mail, telefonar para a gente. Nós vamos lhe atender e entrar em contato com o órgão que você quer. Reclamar, elogiar, fazer uma crítica, qualquer tipo de assunto, manda para a gente. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã, as comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública realizam audiência virtual para dar sequência ao debate sobre a operação da Polícia Civil no Jacarezinho. Também às 10, a CPI das Crianças Desaparecidas faz reunião ordinária presencial para ouvir os depoimentos da delegada Ellen Souto e o secretário estadual de Polícia Civil, Alain Turnovski. O furto de cabos de energia nas linhas de trem e metrô tem dificultado a vida de quem precisa desse transporte. Com frequência, os serviços precisam ser interrompidos, o que leva a população a enfrentar atrasos e lotação nos ramais. Para tentar resolver o problema, os deputados aprovaram o projeto para que o crime passe a ser investigado pela Delegacia de Defesa de Serviços Delegados. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram o projeto que inclui a apuração de crimes de furto de cabos de energia nos transportes públicos de trens e metrôs nas funções da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. O objetivo é combater de forma especializada o furto desses materiais. O projeto dos deputados Carlos Mink e Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. Hoje o que nós verificamos é que várias delegacias fazem registros de apreensão de material recuperado, mas a gente não tem o que a gente denomina de uma investigação em bloco, uma investigação direcionada que permitisse identificar o autor, o modo desoperante e, sobretudo, esse mercado clandestino que compra e revende esse material subtraído. Analisado o projeto que autoriza o governo do Estado a conceder adicional noturno aos servidores públicos civis. A proposta do deputado Márcio Galberto prevê uma remuneração acrescida de 20%. Esse projeto recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Na sessão extraordinária do dia, os deputados analisaram o projeto que autoriza o governo a criar um programa de adicional universitário ou técnico profissional para policiais militares, civis, tecnólogos e agentes de segurança pública como forma de incentivar a formação acadêmica e valorizar o serviço policial. O projeto do deputado Felipe Poubel foi aprovado e segue para a análise do governador. O que acontece muito na polícia militar, principalmente, nós temos diversos profissionais que já são formados, atuam na sua área de formação e não recebem a gratificação por aquele serviço. Então, nós estamos vendo aqui minimizar essa falta de respeito com o profissional que é formado e, óbvio, valorizar. O profissional trabalhando valorizado, você consegue empenhá-lo mais. Ocorre a dedicação maior do profissional. Então, a ideia é valorizar os profissionais, todos os profissionais, todos os servidores públicos, principalmente da área de segurança. Também votado o projeto que cria no Estado o programa Direção Sem Drogas. O programa deverá disponibilizar aparelhos que realizem o teste de imuno-ensaio que detecta, através de anticorpos presentes na saliva, se o condutor do veículo fez uso de substâncias proibidas antes de assumir a direção. O programa terá como funções fiscalizar e educar e poderá ter o papel semelhante ao da lei seca, levando o condutor do veículo flagrado, por ter utilizado drogas, a ser multado e preso. A Secretaria de Segurança do Estado, em parceria com o DETRAN e outros órgãos, ficarão a cargo do desenvolvimento do programa. O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado e segue para a segunda discussão. Analisado o projeto que cria no Estado o programa de prevenção, capacitação e enfrentamento ao racismo institucional, um conjunto de práticas que produz situações de desigualdade, discriminações, preconceitos e desvantagens diretas ou indiretas dentro da administração pública. O projeto das deputadas Dani Monteiro, Renata Souza e Mônica Francisco recebeu 40 emendas e retorna para a análise das comissões técnicas. As instituições, elas fabricam o racismo cotidianamente. A gente pode ver isso nas instituições relacionadas ao poder judiciário, quando a gente vê que aqueles pretos e pobres que não têm acesso à justiça, são encarcerados sem mesmo irem a julgamento, a gente vê o racismo institucional. Inclusive nas próprias escolas. E votada em primeira discussão, a proposta que cria bibliotecas em unidades do Degaze. O objetivo é proporcionar aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de internação, o acesso à leitura e à cultura, fortalecendo o processo educacional e contribuindo para a inclusão social. O projeto de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano e Flávio Serafini recebeu 15 emendas e retorna para a análise das comissões. Para que a resocialização desses adolescentes, em conflito com a lei, cumprindo medidas de privação de liberdade, passe pela educação, passe pela cultura e por isso a leitura é fundamental. E esse equipamento da biblioteca, ou equipamentos congêneres como salas de leitura, favorecem, porque sem acesso a esse equipamento, sem acesso ao livro, sem acesso a esses espaços, dificilmente naquele ambiente, por conta própria, terão condições de desenvolver essa prática. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí